Então gente, é isso aí. Quem disse que um dentro de um carro não pode ser um estúdio? Na verdade a acústica aqui é fantástica. É um sábado desse, hoje é dia 10, é dia 10 hoje? É, 11, hoje é dia 10 ou 11, enfim, hoje é sábado, é um calor absurdo, um dia maravilhoso, a gente tá indo agora, a TV Maleta, indo pro alto da Afonso Pena, cobriu alguma coisinha chamada Bratupodê, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é um ritmo de... são várias pessoas com um pensamento único, que é fazer um som, fazer uma percussão bem bacana. Então é isso que a gente vai conferir agora, TV Maleta nesse sábado, é isso aí. Fala aqui pra gente, o que é isso aqui que tá acontecendo? Isso aqui, isso aqui é um movimento que cada um traz o seu tambor, toca e tira um som muito doido. Explica aqui, ó. Chega aqui. Explica essa história aqui, o que que tá pegando aqui, que movimento é esse? Bom, cara, esse movimento chama Bratupodê. Ele foi uma ideia de três amigos da Universidade FUMEC, que sentia necessidade de que os colegas do curso e de outros cursos interagissem, trocassem mais ideias. Então a gente teve a ideia de levar a turma pra praça, cada um leva seu instrumento, quem quiser beber leva sua bebida. E esse movimento é muito mais do que uma coisa musical, mas é um lance onde as pessoas podem trocar ideias, se conhecer e criar outros projetos. Eu acho que é por aí. A gente tá começando e tá aberto pra todo mundo que quiser curtir e conhecer. E mais um pouco porque cada um aqui tem, todo dia, tem uma coisa pra fazer, uma rotina, uma coisa que tem que seguir a risca, senão desanda tudo. E, tipo, é uma hora, um momento que a gente tem pra relaxar de tudo isso, esquecer um pouco a sua faculdade, esquecer um pouco o seu trabalho, compromissos, mais compromissos que você tem durante a sua vida, esquecer um pouco dos problemas que fazem parte da vida, mas por que não esquecer nesse pouquinho espaço de tempo que é o Bratupodê, sacou? É o momento nisso. Então, eu faço minhas palavras de todo mundo e também... Não, mas eu vou falar, eu vou falar. Então, porque, tipo, toda vez que tiver um tambor, assim, no show, a gente fica doido pra ir lá tocar e nunca ter oportunidade, nunca pode, né? E aqui o pessoal traz, então você pode aprender, o povo ensina, assim, sem você ter que pagar. É muito legal, a primeira vez que eu peguei no tambor ali e não consegui tocar nada, mas eu tenho certeza que se eu vim mais, eu vou conseguir aprender, graças ao Bratupodê. E aqui, por que você tá filmando isso aqui? É porque a gente tá querendo fazer um projeto maior em relação ao Bratupodê. Então, a gente tá fazendo toda uma pesquisa de campo, uma parada mais séria e a gente quer gravar. Para com essa coisa caindo, que é pesquisa de campo. Quem vai assistir isso aqui não sabe o que é pesquisa de campo. Então, você poderia explicar, né? Então, beleza. Então, a ideia real é o seguinte, a gente tá querendo levar um pouco mais a sério. Então, a gente tá fazendo uma história mesmo, fazendo a pesquisa com quem é a raiz. Essa parada. A gente tá fazendo uma pesquisa de campo. Vamos ver aqui. É um som de escadera. É. Você escutou, né? É porque é sombrando. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti